Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Seguinte, hoje teremos vlog do dia. Por quê? Porque hoje é um dia muito especial. Hoje eu vou fazer meu primeiro ensaio de gestante lá com a Lina. Lina, fotógrafa aqui da minha cidade. Vou deixar os contatos dela aqui no box pra vocês. E o ensaio é às 5 horas. Confesso que eu já tô um pouco atrasada, porque já vai dar 4. E aí eu acabei de terminar meu cabelo. Eu acordei cedo hoje, daí fui comprar algumas roupinhas pra babies. Por quê, né, gente? Pra vocês sabem, né, que a pessoa aqui não caga dinheiro, né? Então, tem um brechó aqui da minha cidade que tava fechando e tinha um monte de roupinha de baby lá. Tudo em bom estado, assim, sabe? Tipo, ó. Aí eu fui lá dar uma olhada, vinha de presente da mãe do meu irmão, que é tipo uma mãe pra mim também. Olha isso aqui, gente. Ó! Não tem estrutura. Olha isso aqui. É uma saia. Não tem estrutura pra esse tamanho de roupa. É, então... Aí fui dormir 6 horas da manhã e eu tô tipo podre. Podre, podre de cansada. Mas tudo bem. Então, acabei de fazer meu cabelo. Eu vou tomar um banho voando pra tirar a enharca do calor. Vou me arrumar, vou separar as roupas que eu vou levar pra fazer o ensaio. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, então... E aí, a parte de eu me arrumando, eu vou gravar pra ir lá pro IGTV. Então, assim que você terminar de assistir esse vlog, já corre lá no meu Instagram. Pra vocês conferirem o Arrume-se Comigo. Que eu vou liberar lá no IGTV do meu Instagram, tá bom? É isso, gente. Vou tomar banho aqui pra não me atrasar mais. Ainda bem que o estúdio da Lina é pertinho aqui de casa. E só porque eu tenho que fazer foto, eu resolvi só um monte de cravinho na minha cara. Enfim, né? Um quilo de reboco agora na cara. Não sei ainda o que eu vou fazer de maquiagem. Mas, enfim. Então, bora lá. Eu vou levar vocês comigo pra esse dia, esse momento, né? Eu acredito que esse dia chegou. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Então, vou levar vocês comigo. Se vocês gostam de vlogs, se vocês gostam de vídeos assim, já deixa o like aí, se inscreve no canal. E bora lá. Uh! E bora lá. E bora lá. Gente, acabamos de finalizar aqui o ensaio. Eu gravei um takezinho pra vocês verem. A Lina tá aqui na minha frente. Ela tem vergonha de aparecer. Mas, ela é uma excelente profissional. Vocês vão ver depois o resultado das fotos. E como eu falei, também vou colocar todas as redes sociais dela aqui no box pra vocês seguirem, pra vocês acompanharem. Quem, quem for aqui de fartura, quem for aqui de fartura e região, quiser fechar um ensaio aí com ela, procurem, porque ela é maravilhosa. Gente, ela faz uns ensaios de newborn que eu não tenho estrutura. Então, sigam lá. Então, sigam lá ela também pra dar uma força no Instagram dela. E é isso, agora eu vou pra casa e depois eu gravo mais pra vocês, tá bom? Mas, já deixei gravando um pedacinho pra vocês verem como é que foi e fiz várias fotos maravilhosas, que eu tô assim, surtada. Depois eu posto tudo nas redes sociais pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até já. Bom, amores, algumas horas se passaram. Agora já são quase as horas da noite. Eu falei com vocês quando eu tava saindo lá da Lina. Estou na cozinha porque vou fazer janta. Peraí, vou fazer janta. E aí, vou conversar mais um pouquinho aqui com vocês. Ai, gente, vai ficar tão linda as fotos. Eu já estou louca, enlouquecida, querendo muito ver todas as fotos. E, enfim, a Lina é uma excelente profissional. Ela me deixou super à vontade. A gente conversou, deu risada. Enfim, é legal a gente fazer, né, aquelas coisas quando a gente confia no profissional e sabe o talento que ele tem. Bem, deixa eu botar vocês. Botar vocês pra cá porque eu vou avatando aqui rapidinho. Gente, tá calor aqui. Aí os besoros fica tudo aqui. Ô, meu Deus. É, então. Aí já cheguei em casa. Agora eu vou fazer janta. O marido já já tá em casa. Eu vou passear com a minha cachorra também. Com uma das, né, com a Lula. Porque é assim. A Lula, ela fica lá na frente. Porque ela é muito grande e ela é meio destrambelhada. Daí ela machuca os meus menores aqui. Ela não machuca de morder. É porque ela quer brincar e ela é pesada. E aí eu deixo ela lá na frente também pra ela fazer companhia pro Chico. O Chico é o cachorro inquilino aqui de casa, sabe? A gente chama ele de inquilino porque ele é um cachorrinho de rua aqui da região. A gente trata dele, cuida dele. E aí ele vem passar a noite aqui em casa. Às vezes ele passa o dia também. É, daí, então, a gente deixa lá pra ele também não ficar sozinho, sabe? Só que aí o que acontece? A Lula é muito grande e eu tenho cinco cachorros. Então eu não consigo sair com cinco de uma vez. Senão eles me carregam. É, se uma vez me carregam e aí já viu, né? Então eu saio com a Lula. Até porque também ela não faz xixi e cocô aqui no quintal. Os meus cachorros fazem, ela não. Então eu tenho que sair algumas vezes por dia com ela na rua. Pra ela fazer as necessidades dela. E aí quando meu marido chega no trabalho, a gente sai com todos. Então eu saí com a Lula. Daí voltei, descansei um pouquinho. Agora eu vou fazer janta pra comer. Eu tenho algumas artes pra entregar pra um cliente. Então eu vou terminar elas pra entregar. E é isso, gente. Foi basicamente esse meu dia hoje, entendeu? Uma correria aqui de dia tá fazendo muito calor. Tipo, muito calor. Surreal calor. E aí eu grávida, eu sinto mais calor ainda. Então pensa, graças a Deus que assim eu não tô passando mal. Mas é desgasta demais, senhor amado. Mas foi marmo o ensaio. Eu fiz um ensaio, uma coisa com uma vibe um pouco mais sensual, digamos assim. Então eu fiz com body, fiz com calça jeans, sem a blusa, sabe? Enfim, vai ficar maravilhosa as fotos. Em breve a Lina vai me mandar. Aí eu vou postar tudo lá no meu Instagram pra vocês. Então aproveitem pra me seguir lá. Pra vocês acompanharem, tá bom? Me sigam também, porque eu tô sempre liberando conteúdos lá. Eu liberei muito conteúdo nessa última semana lá no Instagram. Então, e eu vou intercalando também os conteúdos lá e aqui. Então me sigam pra vocês não perderem, tá? Mas é isso, gente. Eu vou fazer a janta aqui. E aí, logo menos, eu vou... Quando for... Ai, meu Deus do céu! Quando eu for tomar banho... Aí eu falo um pouquinho mais com vocês, tá bom? Vou fazer aqui a janta. Já, já, meu marido está aí. E é isso. Bom, meus amores. Então estamos aqui no dia seguinte. Estou... Voltei aqui pra finalizar o vlog, porque eu lembrei que eu não finalizei o vlog. Então tomei banho ontem. Acabei indo dormir porque eu tava acabada. Estou aqui na cozinha porque estou fazendo bolinho de chuva, que eu amo. Meu marido ama também. Ele tá trabalhando agora, mas quando ele voltar eu vou fritar mais pra ele. Agora eu vou fritar só pra mim. Então tô passando aqui pra finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. E tô super ansiosa pra receber as fotos. Assim que eu receber, eu posto tudo lá no meu Instagram pra vocês. Então já me segue pra vocês não perderem, tá? E é isso, gente. Conta aí pra mim também nos comentários se vocês gostam de vlogs. Que daqui pra frente a gente vai ter mais vlogs no canal. Porque, né? Quando a Isis nascer vai ficar um pouco mais complicado de eu gravar vídeos mais elaborados. Então com certeza a gente vai ter bastante conteúdo de vlog aqui no canal. Eu particularmente amo assistir. Então me conta aqui se vocês também gostam. E é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conferir o resultado da maquiagem, vocês podem estar indo lá no Instagram. Que eu vou postar um tutorial pra vocês do passo a passo da make que eu fiz pra fazer as fotos. Então é só vocês irem lá. Assim que esse vídeo ir ao ar, o vídeo da maquiagem também já vai estar lá no IGTV, tá? Então é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo. Deixa o like aí pra mim, tá bom? Que é super importante. Se inscrevam aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que daqui pra frente nossa família só cresça cada vez mais. Como eu disse, eu tô voltando aos poucos. Tô tentando pelo menos postar um vídeo por semana pra vocês. Ainda não tenho data certa, porque, né, gente, a vida tá uma loucura. Temos aí coronas, sou uma pessoa que tem ansiedade, tô tendo várias crises. Então, enfim, estou me dedicando, tá bom? Estou me empenhando. Me sigam no Instagram, porque eu tô sempre por lá postando conteúdos pra vocês. Tem bastante material novo lá. Eu tô intercalando vídeos lá no Instagram e aqui no canal. Então, quando não tem conteúdo novo aqui, vai lá no Instagram, porque com certeza vai ter conteúdo novo lá, tá? É isso, mores. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês acham que as fotos vão ficar legais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até mais. Tchau!